É essa semana! Voltei aqui para te avisar que estamos há poucos dias do 11.11 e se você comeu bola e ainda não se preparou, eu estou aqui para te ajudar. Aqui temos nossos vídeos para você pegar dicas e informações sobre essa data. E aqui temos o contato do nosso time Admitado Affiliate Brasil, que está prontinho para te ajudar nessa e em próximas datas comemorativas. Então curta esse vídeo, siga a gente nas redes sociais e não perca mais nada! Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande cheiro, até a próxima, tchau!